A dançarina e influencer Thaís Carla pede indenização por gordofobia 52 mil reais para Nicolas Ferreira. A influenciadora quer ser indenizada por uso indevido de imagem pelo deputado federal mineiro. A defesa deve pedir 52 mil e 80. A polêmica começou no último sábado quando o deputado comentou a respeito de uma foto em que Thaís Carla, que é obesa, está fantasiada de globeleza. Na legenda, o parlamentar comentou, tiraram a beleza e ficou só a globo. Segundo os advogados Ives Bittencourt e Janaína Abreu, que representam Thaís Carla, estar ocupando o cargo de deputado federal não autoriza o político a violar a legislação de gente no país como especialista em direito de imagem e em crimes cibernéticos. Destacamos que a liberdade de expressão não é absoluta. Sendo assim, entendemos que o senhor Nicolas Ferreira Ferreira violou, para além da imagem, a honra da nossa cliente. Ações como essa são fundamentais para restabelecer a dignidade da população gorda do Brasil, que ainda em 2023 segue inviabilizada e marginalizada em todas as suas esferas. Complementaram aqui os defensores da Thaís Carla. O Nicolas Ferreira, César, ele é um delinquente, um legislador delinquente, apesar de ser deputado federal extremamente bem votado, mas bem votado do Brasil, e reiteradamente ele usa as plataformas, o palco, o espaço que tem para cometer algum tipo de atrocidade, seja contra pessoas gordas, seja contra transexuais, homossexuais. Ele já respondeu processos por conta disso. Então, ele faz da política um palco simplesmente para ficar ofendendo as pessoas que ele discorda, que ele acredita que não mereçam admiração, que não mereçam respeito, que não mereçam acolhimento, que não mereçam carinho. Ele vive de praticar, induzir ou incitar a discriminação de qualquer tipo de pessoa. Mais um aí que incorre novamente na lei do racismo, né? Porque, como nós dissemos anteriormente, a transfobia e a homofobia estão encampadas na lei do racismo. E outra coisa, né? Outra coisa. Se a questão da obesidade, a União Europeia já está bem avançada nessa discussão, né? Se a pessoa tem uma obesidade ali, que por ventura possa fazer com que ela tenha sido alvo de discriminação, ou até mesmo, né? Tem uma dificuldade sociedade para trabalhar. Isso aí tem um entendimento diferente, muito mais avançado dentro da União Europeia. E o Brasil também segue rumo a esse caminho, tenta discutir essa questão e não deixar isso como se fosse apenas uma piada inocente. Ainda mais porque não veio de alguém que pode depois se vitimizá-la na frente. Ai, mas hoje em dia não pode mais fazer piada com nada. Como é que o humorista trabalha? Não, pode fazer. Só que você vai fazer piada só sobre negro, gay, mulher e gordo e nordestino? Então, desculpa. Você não tem recurso, tem repertório para trabalhar como humorista. Você está simplesmente usando o ofício de humorista para destilar preconceitos. Não é bem uma piada, tá? Não é bem uma piada. Ai, mas o mundo está muito chato. É, pois é. O mundo mudou. Se você achou que o mundo mudou demais, poderia ter ficado naquele mundo que você gostava. Existem maneiras de ter ficado por lá e nem ter conhecido esse mundo moderno. Poderia ter evitado até que a gente conhecesse você. O Nicolas está usando o cargo dele para isso. Usa o cargo só para ofender as pessoas. Agora, você imagina uma pessoa que nem é política, como a Thaís Cargo, uma dançarina, uma influencer, se atacada do nada pelo cara. Ela não tocou no nome dele. Não tocou no nome dele. Foi atacada do mais absoluto nada. Não tem nem contexto para ele fazer esse tipo de abordagem. Não tem nem a desculpa de... Não, mas ó, ela falou que eu era isso. Ela me xingou antes. Estaria errado, estaria errado. Mas o cara estava ainda, por cima, reagindo a uma ofensa inicial, a uma ofensa anterior. Nem isso, cara. É do mais absoluto nada que ele ataca as pessoas. É, ele é um moleque, né, cara? Ele é um moleque vazio. É molecagem. Raza, exatamente. Que não tem absolutamente nada para contribuir com a vida social brasileira e que descobriu que lacrar dessa forma, sobretudo por conta da própria ascensão do bolsonarismo, dá audiência. Muita audiência. Tem muita gente que leu isso aí e deu risada. Entendeu? Tem muita gente que vê ataque gordofóbico, homofóbico, racista e que dá risada. Uma ampla parcela da população brasileira, infelizmente. Nesse quarto livro que eu estou lançando, Helder, eu falo dessa categoria que chama elitismo histórico e cultural. O que eu classifico, de forma muito resumida, como elitismo histórico e cultural é qualquer parâmetro que seja utilizado para fazer distinção. Então, hoje, o modelo de sociabilidade, ele não se articula com base única e exclusivamente no racismo. A despeito do racismo, ainda ser a principal categoria de distinção. Mas hoje você tem elementos que remetem não só à raça, mas ao gênero, mais à identidade sexual, mais à condição socioeconômica, mais à capacidades cognitivas, questões de toda ordem. Entende? Fenotípicas, de toda ordem. Então, é óbvio que qualquer tipo de elitismo histórico e cultural precisa ser oibido. Não, aqui não pode mais fazer humor. É como o Helder muito bem colocou. É óbvio. Você vê o humor que vocês fazem aqui, por exemplo, nos galãs. É divertidíssimo. A gente rola de dar risada e você não explora a miséria humana. E você não explora, entendeu? Esse tipo de coisa, por exemplo, que o chat colocou aí. Uma pessoa fazia um baita gesto de auxílio e ela se vê compelida até que deixar a cidade. Você teve uma pessoa que tem muita ressonância e que usou o seu poder para fazer piada, entre aspas. Agora, você imagina quantas pessoas gordas, obesas, não assistiram a essa discussão e estão lutando pela própria vida, Helder. E a pessoa está no limite de tirar a própria vida ou continuar lutando. E aí ela vê um palhaço de um... Infelizmente eu tenho que chamar esse garoto de parlamentar, mas um menino desse que acha que está sendo engraçadão e vê as respostas para o tweet dele, as pessoas debochando, e essa pessoa pega e tira a própria vida. E essa pessoa escolhe que não vale mais a pena continuar lutando. Entende? Então é esse tipo de coisa. Se você ainda acha que isso é humor, lamento, cara, que você seja um humorista fracassado, limítrofe, inepto a esse ponto, porque isso não é humor. O que você está explorando é miséria humana e isso precisa ser combatido. Eu, pelo menos, emprego toda a força que eu tiver enquanto comunicador para combater esse tipo de coisa. Exatamente, cara. Exatamente. A gente precisa, né? Precisa ficar vigilante aí, porque além de Nicolas Ferreira, tem Maurício do Vôlei, que também é homofóbico, tem tantos outros parlamentares que entraram nessa legislatura que vão ser problemáticos, que vão usar o cargo exatamente para destilar todo tipo de preconceito. Ah, mas não posso mais parlar? O cara aprendeu essa história. Não, mas o parlamentar é o que parla, então eu não posso mais parlar? Pode parar, velho. Mas não precisa ficar parlando merda. Fala o que é necessário e que é sua responsabilidade, ok? Agora, você ficar bancando o Danilo Gentilha aí na internet, foi para isso que você foi eleito. Ou será que foi? Não sei, né? Tem eleitor também que é capaz de ter depositado suas esperanças no Nicolas Ferreira para ele ficar fazendo gracinha de internet aí. Mas é um sujeito que pode ir de Gabriel Monteiro até o fim do mandato. Espero que vá mesmo. Espero que vá mesmo. Não contribui em absolutamente nada com a democracia brasileira. Pelo contrário, né? Faz a gente ter aquele péssimo sentimento de vergonha, às vezes, de ser brasileiro. Um sentimento que eu não gosto de ter. Mas figuras como o Nicolas Ferreira, às vezes, me deixam ter esse sentimento, porque é um exemplar de como nós falhamos aí enquanto sociedade. Cris Philp. Nicolas é um narcisista de carteirinha. Humilha os outros para se sentir melhor. A palavra certa do Nicolas é narcisista. Eduardo Moraes. É, eu sei que você sabe, mas para deixar bem claro, ser gay não é escolha. A pessoa não pode escolher ser ou não ser. Você pode ser absteme, mas continuar sendo gay. Obrigado pelo conteúdo. Valeu, Eduardo. Falei que a pessoa, às vezes, escolhe escolhe o momento em que ela deixa claro o que ela é para a sociedade, porque, às vezes, ela está numa condição de depender de alguém, morar na casa de um pai, e aquilo pode ser um impeditivo para que ela se revele, de fato, né? Para a sociedade. Não falei que ela escolhe. Falei que ela escolhe o momento, muitas vezes, por uns impeditivos sociais, Eduardo Moraes. Deixar, assim, bem claro, bem explicadinho, porque, às vezes, pode criar mesmo esse ruído aí. Um abração para o Eduardo, para sempre com a gente também. Cris Torres, lembrando que aqui no Brasil, um homem gordo morreu, morreu por falta de atendimento médico, porque não tinha maca para ele. Gordofobia não é piada, eu vi isso daí, cara. Tristíssimo mesmo, tristíssimo. Eu vi faz um mês, foi no começo desse ano.